Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso da Loja Virtual do Zero. E na aula de hoje eu vou ensinar pra você como colocar descontos no seu produto dentro da sua loja virtual. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando esse nosso curso. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. Com isso seremos direcionados para dentro do painel da Shopify e o que nós vamos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter um botão chamado produtos. Então vamos clicar. Será aberta então a página de produtos da nossa loja e aqui vai ser listado todos os produtos que você já tem cadastrado na Shopify. E pra colocar descontos em um produto é muito simples. Por exemplo eu tenho esse meu produto chamado moletom host to be e ele está com valor de 150 reais e eu quero botar ele na promoção com desconto para ficar 100 reais. Então o que você vai fazer é selecionar o produto que você deseja colocar o desconto. Por exemplo aqui nesse meu exemplo modelo o moletom host to be, vou clicar nele. E após você clicar no produto que você quer colocar o desconto vai abrir a página do produto. E aqui nessa página você pode descer um pouco a tela até a opção de preço. E aqui em preço então vai ter o preço original desse produto. O que você vai fazer é o preço original você vai colocar no campo comparação de preço e no campo do preço você vai colocar a promoção. Então eu vou colocar como 100, 100 reais então o preço ficou 100 reais. E aqui no campo comparação de preço eu vou colocar como 150 que era o valor original. Então o valor original era 150 e agora é 100 reais. Então após você fazer a alteração de colocar o valor na promoção e na comparação de preço colocar o valor que era originalmente você pode salvar. Então para salvar basta vir no lado direito superior e clicar no botão salvar. E prontinho agora você já salvou e o valor do preço já foi alterado. E eu deixei então a página aqui aberta com o valor de 150 reais e vou recarregar a página. E ao recarregar agora ele vai mostrar que o valor original era 150 reais e agora está por 100 reais e o selo de promoção falando que esse produto está na promoção. E também nos cards em qualquer parte da sua loja vai aparecer então o selo de promoção no produto que você colocou desconto. E com isso agora você já conseguiu configurar o desconto para produtos na sua loja pela plataforma da Shopify. Então essa foi a aula eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso basta você clicar no botão abaixo valeu demais e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau.